Olá meus amigos, aqui é o Darley Souza, corretor de imóveis rurais no Rio Grande do Sul e hoje vou te mostrar um terreno rural com 1100 metros quadrados de frente para BR-101 aqui em Máquine, no Rio Grande do Sul. Esse terreno, ele fica ali de frente para a rodovia, na frente passa a rede elétrica, internet por fibra ótica e água encanada com uma linda vista e terra fértil. Do lado desse terreno tem um outro com 3300 metros quadrados com duas cachoeiras. Se você quiser pode comprar junto, é outro proprietário, mas são juntinhos dois. Vou colocar o link na descrição. Agora, acessa o vídeo e se gostar me liga 519-9428-1987. Daqui para lá é aquele terrenão com 3300 metros com a cachoeira. Ali está uma cachoeira, lá em cima outra. Tem um vídeo no canal, vou colocar o link na descrição, tá? E aqui, divisa com esse, o antigo proprietário desse, que é o Atorva daqui, está vendendo esse terreno. Ó, prontinho para morar, para construir. Agora, eu vou ali na parte de cima e te mostrar a vista da lagoa que é top. Se a pessoa você comprar esse com esse, que beleza, hein? Maravilha! Fico subindo aqui na cima do barranco, né? Na parte mais alta. Ó, aqui tem uma parte mais plana também. Aqui é capim, ali é pé de amora. Ali do coqueiro para lá é o terreno das duas cachoeiras. Olha aqui um pé de pera. Pera? Acho que é. E vejo depois o que é de verdade. Ó, e a vista da lagoa aqui, ó. Olha que bacana. Se você construir aqui em cima... Uau! Lindo, né, pessoal? Que bacana. Aqui está, pessoal, a divisa. Agora eu tenho as medidas já, ó. Aqui é a divisa, esse moerãozinho é a divisa. Vai até aquele coqueirinho lá. São 20 metros de largura por 55 de comprimento. Vai dar aqui até lá na estrada, na barranca. A estradinha, acima da estrada lá. A estradinha, lateral, a rodovia. É isso. Consegui. Olha, ó. Para cima aqui não faz parte, né, pessoal? Mas aqui está, ó. Se você construir aqui em cima, pessoal, faz uma escadinha ali. Vista para a lagoa. Que maravilha, hein? Olha que lindo. Que legal, hein? E isso tudo pode ser seu. E o preço vai estar no título e na descrição. E agora eu estou descendo, ó. É um pé de caqui. Aí, ó. É um pé de caqui. Tem fruta já. Um pé de laranja. Aqui outro pé de caqui também. Ó. Daqui para cá. Desce. Aqui tem uma subidinha. Se você quiser fazer a casa lá em cima, faz uma escadinha aqui, tá? Uma escadinha. E aí, sim. Faz a garagem aqui embaixo. Ou então, né? Uma casa, dois pisos aqui embaixo da garagem. E em cima, a casa com um deck, pessoal. Vê se está a lagoa. Que beleza, hein? E a terra das melhores. Terra vermelha para plantar, ó. Terra argilosa muito boa. Muito fértil. Ó. Essa palmeira fica dentro, ó. Olha aí que legal. Essa palmeira fica dentro do terreno. Aqui está o poste. Aqui está a estradinha de acesso. Tudo para você já saber como é. Aqui, ó. Cano da rede de água encanada. Fibra óptica, luz elétrica ali. Essa estradinha, ela entra um pouco antes, aqui, bem pela lateral e sai aqui de novo no asfalto. Ou entra ali e vem aqui, ó. Ok? Lembrando, aqui então, daqui até lá, são mais de 60 metros, é o terreno com as 3.300 metros, com duas cachoeiras. Veja o vídeo na descrição, o link. Tem um monte de banana ali. Um riacho dentro da terra. E muito legal. E agora, pode comprar esse junto com esse. Ou só esse também, ou só esse, como você quiser. Olha, ó. Prontinho para construir. Que beleza, hein? Se você gostou, então me liga, 519-9428-1987 no site, darlecorretor.com.br Compre esse terreninho aqui e pode comprar também o outro ali com duas cachoeiras dentro da terra com riacho. Que maravilha. Tudo isso com luz elétrica, com fibra óptica e água encanada de frente para a rodovia BR-101, aqui em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Olha que oportunidade, meus amigos. Que terreno bonito, já com terraplanagem feita, prontinha para construir aqui em Maquiné, no Rio Grande do Sul. Com vista para a lagoa Itapeva, uma lagoa linda, linda. Aí está o terreno. Ao lado esquerdo fica aquela chacrinha de 90 mil que tem duas cachoeiras, tá? Bem do ladinho. Se você quiser comprar, fazer uma pousadinha, perfeito. Você viu agora aí o desenho do terreno. Bem parecido com isso aí. É 22 metros de largura por 55 metros de comprimento, ou 1.100 metros quadrados. Bem de frente para a rodovia BR-101, que liga o sul do Brasil, ou aliás, o norte do Brasil, né? Ao sul. Aqui, a esquerda, ela vai para Porto Alegre. A direita vai para Santa Catarina. Depois, Curitiba, São Paulo. Aí é para você ver a vista do lugar. Claro que o terreno não é tão alto assim, né? Mas já é bonito. A gente está à vista da BR-101. Ele está no terreno de novo. Lembrando, com luz elétrica, com fibra ótica, internet fibra ótica na frente. Água encanada. Todo tipo de transporte escolar, ônibus de linha, coleta de lixo, caminhão de gás, tudo passa na frente. Uma rodovia bem movimentada. Excelente ponto comercial. Gente, gostou? Me liga. 519-9428-19-8. O site do meu site, darlecorretor.com.br. Confira o preço do título e na descrição. E se não achar, me chama no WhatsApp que eu te mando. E se não achar, me chama no WhatsApp que eu te mando.